E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alp falha de contenção. Se você quiser saber como participar, assiste o vídeo até o final. Vai ter que assistir, hein? Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, parceiro, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para abrirmos R$ 1.500 em Fracture Case, a nova caixa do CSGO. Cada caixa está custando R$ 10 e cada chave está custando R$ 13. Quem vai gravar esse vídeo com a gente é a Ma. Se você ainda não segue a Ma no Instagram. Salve, galera! E se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estou em live, um salve para todo mundo. Quase 500 pessoas aí na live. Um beijão para todo mundo. Manda salve. Fala que está na Globo. Fala que está na TV. Fala que está em qualquer lugar. Tamo junto. E vamos lá que agora vamos comprar as caixas. Este vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net. Aqui, ó. CSGO.net. Adriano, coloca aí um take dos melhores momentos do solinho abrindo caixa do CSGO.net. E falando para a galera aí como é que utiliza o cupom para ganhar 35% de bônus. O link do CSGO.net vai estar aí na descrição. No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus, o CSGO.net? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem, Blue Jam. Deu gol também. Nice, mano. No aprimoramento a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar como. Caralho! Mano! Você é louco! Ganhei uma faca com 3 dólares, mano. Nem fudendo! 5 caixas de facas para nós agora, vai. Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. Deu bom, caralho! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos 70 dólares em 200 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez. Eu quero nem saber. Ih! Ai, por favor, CSGO NET. Paraí, 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 paraí. Boa, mano! Tá louco! Brinson Web, 266,86. Shadow Degg Stopper, 160. Mano, deu bom demais. 900! Quase mil dólares, mano. Boa demais! E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link tá na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Se você quiser depositar por cartão de crédito ou Bitcoin, você clica em adicionar fundos à conta. Se você quiser depositar com skins, você clica em com skins. E se você quiser depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em Viaje 2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando que, utilizando o cupom SALLO, você participa de sorteios mensais. O sorteio do mês de setembro, mano, é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent Minimal Wheel de 5 mil reais. Para participar do sorteio dessa AK de 5 mil reais, você utiliza o cupom SALLO no CSGO.net e quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar. Então, utilize o cupom várias e várias e várias vezes. Esse cupom é ilimitado o número de utilizações. Aí, depois, se você utilizar o cupom, você manda PRINT da confirmação no formulário que tá na descrição. Então, vamos lá, rapaziada. 1.500 reais. Vamos comprar... Quantas caixas será que vai dar pra abrir? Uma 50? Eu acho que 50 não dá, não. Essa é da faca? Essa tem faca. Eu acho que vou ganhar uma faca. É, eu vou abrir 50, né? Eu acho que eu vou ganhar uma faca. Quem acha que eu ganha uma faca? Deus quiser. Quem acha que eu ganha uma faca? Deus quiser, você ganha. Ô, Adriano, tá me ouvindo? Ô, ô! Deixa eu ver se o Adriano tá me ouvindo. Ô, Adriano, ô! Ô, Adriano, ô! Tá me ouvindo, Adriano, ô! Não. Ó, comprei 50. Se sobrar dinheiro, a gente abre mais 50. Vamos lá. Má, torce pra vir faca, Má. Dedo cruzado. Torce, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu, vamos. Não, vamos. Boa! Boa! Veio uma Glock linda, de segunda, de segunda. Vou sortear pra galera do vídeo essa Glock, vou sortear. Pra participar do sorteio dessa Glock 18 Vogue, muito linda. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Glock e o seu trade link do lado. Só pra quem tá assistindo o vídeo nesse momento vai saber do sorteio dessa Glock. Então já participa, vai. Ó, é uma normal e uma no rápido. Uma normal e uma no rápido. Dá-lhe. Live do vácuo. Por que do vácuo? Você perguntou alguma coisa pra mim? Não, porque você não tá respondendo eles. Não, porque eu tô gravando o vídeo. Eu acho que tu queres por isso. Dê aí. Paca. Ou você me deixou no vácuo, eu não lembro. Não lembro, vai abrir uma caixinha pra nós. Ai, ai. Vai dar bom. Pode ir rápido. Ai, o que aconteceu? Abriu ali, veio aquela skinzinha meio ruim. Foi muito rápido que eu nem vi. Você quer ver eu jogando? Mano, cadê? Não tá aparecendo o tamanho? Ah. Essa última aí. É, é feio. É. Meio enné. É feio, ó. Meio enné. Vou sair aqui, valeu. Ah, no meio de expediente, Jirley. Tô sabendo. O Jirley vai sair? Eu vou cortar o salário dele no meio. Agora é minha vez agora. Ele tem salário? Claro que não. É, viu? Meu, eu deixei a Chloe dentro do quarto. Lá. Mentira. Eu acho que eu vou tirar ela. Nossa, destruiu tudo. Mano, ela vai destruir tudo. Já destruiu. Já destruiu. É melhor eu ir lá tirar. Mano, ela engoliu minha meia. Ela comeu minha meia. Ela começou a engasgar com a meia. E, sério, ela comeu minha meia. Meu Deus. Eu quero ver. Peraí. Mano, a Chloe destruiu o tênis dela. Nossa, velho. Vamos lá. Vamos continuar aqui, galera. Deu ruim o meu tênis. Eu vou ter que reiniciar o CS, mano. Não tá dando bom. Tem que reiniciar o CS quando começa a dar bom. Você só tá perdendo? Só tô perdendo. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Mais 20. Eu não caio em trollagem nenhum. E eu não caio em trollagem nenhum. Não duvida. Não caio. Será? Eu sou bom de perceber as coisas. Mano, ela destruiu o meu tênis. Tô pensando. Destruiu. Destruiu. Eu só vi os pedaços. E os meus dois tênis em cima da cama. Fia da mãe, a Chloe. A Chloe é foda. Se vier coisa boa, eu dou um tênis novo pra mamãe. Esse aí de academia já é. Mano, ela destruiu. Pelo menos ela não destruiu o meu izi. Ela tava com dois izi em cima da cama e um monte de pedaço. Eu falei, hum, me lascou. Aí eu vi o tênis da Marcia em todo fudido. Falei, ufa. Olha lá, o pessoal falando que a Chloe tá com ciúme. A Chloe gosta mais de mim do que a dele? Gosta mesmo. A Chloe gosta mais dela do que a de mim. Você foi trollado sim quando venderam tua faca por um real. Ah, mano. Acontece, né? Quem vendeu tua faca por um real? Ué. Brincadeira, você é ingraça, né, mano? Quem vendeu? A minha é isso, mano. Quem vendeu? Eu vou olhar no quarto antes de mim e já volto. Para de graça. Já volto. Para de graça. Não, já volto. Para de graça. Solta, salto. Para de graça. Não, não. Olha o pessoal. Olha o pessoal, calzão. Que climão, olha lá. Acabou a live. Tchau, gente. Até depois. Ai, caralho. Ai, vem faca. Faca. Todo mundo faca. Faca. Sofazinho vai cantar hoje. Mano. Ai. Foi dormindo até o cachorro. A cara da Chloe. Nossa, passou a cara. Tá torcendo para eu perder? Né? Por quê? Eu vou trollar a má, galera. Eu vou trollar a má. Eu vou pegar. Não quero. Vou colocar você no carro. Vou levar você lá no Rio. Vou deixar você lá e vou vir embora para casa. Vai ser engraçado, galera? Vai ser o quê? Deixar você no Rio e ir embora. Vem agora perto. Daí alguém do chat vai lá me buscar. Não, ninguém vai buscar. Vai. Não vai. Vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Vai. Não vai. Para de gato. Ai, rapaz. Eu vou, eu vou. Já era. Já era. Eu vou lá. Se fuder. Já era. Vocês vão, seus filha da mãe? Eu dou carona, não. Eu vou, eu vou. Ai, ai. Mais três. Depois a gente tem que ver o que é bom. Eu saio aqui da Bahia e vou buscar. Vai. 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 Você acha que não? Eu acho que ninguém vai, não. Vai, eles vão. Deixar armadilhas. Já foi. Já foi. Eu vou de bicicleta. Eu só vou sortear os 50 dólares no CSGO Net na conta de quem não vai, tá ligado? Queria saber assim, quem que vai, tá ligado? Quem que vai? Quem vai me buscar se ele me deixar na rua sozinha? Todo mundo lá. Ah, ninguém vai mais. Não vou, não vou. Não vou. Ah, só porque você ameaçou, Saulo. Vai te buscar. Não. Só porque ele ameaçou. Nossa, como vocês são, hein? Eu não vou, é uma preguiça. Tá bom, beleza. Olha lá, olha lá. Ninguém vai mais. Eu nem fudendo, viu? Eu ia comprar mais 10 caixas aqui. 9,40. Mais 10. Ai, meu Deus do céu. Na moral, em 50 caixas eu não dei nada de bom. Mano, eu vou ir pra lá. Fica aqui, pô. Falei marco. Falei porro. Fica aqui, porro. Falei o quê? Nada, Saulo. Nada. Ela tá brava. Marcelo, Saulo. Ela tá brava comigo. Boa. Meia M4. A cara dela. Eu tô olhando aqui. Para de olhar. Tá como... Me irritou já. Você já me irritou já. Por quê? Eu tinha entendido. Não, já me irritou já. Na moral. Ela vai te largar um tapão. Você vai dar um tapão, mano? Ai, vem, faquinha. Torce o fogo em faca. Faca. Não, vem. Brincadeira. Vem, 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 vem. Vem, faquinha. Uuuuh. Quase. Modo rápido. Play, bá. Deixe. Uh. Boa. Boa. Muito boa. Uh, Minimal Weir. Vender. Quanto que vale? 100 reais. Boa. 100 essa. 78 essa. A primeira glock lá. Vale quanto? 63. É, até que não tá péssimo. Vamos comprar mais quantos? Já foram... Já abri 60. Vamos tentar comprar mais 5. Bora. 65 caixas. Vamos abrir hoje, então. Eu nem sei o que significa faca. Mas não lembra. A faca é o... Os itens mais caros são as facas. Na verdade, tem mais caro. Tipo, Dragon Lore, House aqui. Tipo, não vem nas caixas, né? Caixa 60. Mais uma. Boa essa. É boa. Factor New. Quanto que vale? Factor New vale uma grana. 170. Não tô mordendo nada. Tá doendo. Tá machucado a minha boca. Oxi. Tá machucado a minha boca. Sim. Ai, que... Ai, que... Que vergonha. Fala. Que vergonha. Você não tá torcendo a... Que pau, mano. Ó, no vídeo de hoje conseguimos duas, três Glocks, uma M4. Mano, dava pra gente tentar fazer o contrato pra ganhar a car nova. Então vai, bora. Nossa, Mariana. Ó, aquele dia deu muito bom, aquele contrato que a gente ganhou a... A gente ganhou a Alp. Ó, a gente tem quatro Glocks. Temos a M4. A gente teria que colocar os... Sim ou não, galera do chat? Vocês que mandam, mano. Vocês que mandam. E aí, sim ou não? Tem 25% de chance de vir a K. 25% de chance de vir a Eagle. Ai, meu Deus do céu. Sim, 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 sim. Então vamos. Uma Glock é a do vídeo. Não é não, a do vídeo. Tá dentro do container. Todas as skins do sorteio, que eu lembro, né? Eu coloco dentro do container. Ó, galera. É um contrato de mais... Mano, pensando por cima aqui é uns 600, 700 reais, mano. Uns 600, 700 reais ou mais nesse contrato. Tem que vir a K. Você confia? Claro. Então toca. Não, tem que ser com essa mão aqui. Vai. Vai. Opa. Hum, deu o clique errado é porque não é pra fazer. Mas eu vou porque eu quero ver. Vai. O que que deu? Foi ruim? Muito ruim? Ah, não foi péssimo, mas foi ruim. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tipo, a gente gastou uns 700, 800 conto pra vir uma skin de 250. Deu muito ruim. Foi. Foi bem ruim. Foi péssimo. Mas bonita essa Alpi. Bem bonita. Então é isso, galera. Só me ferrei nesse vídeo como sempre. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários também. E, manos, hoje a gente fez esse contrato meio louco. Devia ter feito? Não. Fui no impulso? Fui. Ih, a Glock era do sorteio do vídeo. Desse vídeo. E agora eu vou ter que botar. Vou ter que comprar outra Glock. Ai, que burro. Ó o preju. Ó o preju que me deram. Pera, 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 pera. Não, eu sortei a Alpi, então não é. Caralho, você tá querendo me fuder. Por quê? Nossa, tá querendo que eu sorteie a Alpi de 250? Aquela coisa era quanto? 60 quanto. Ah, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Agora eu vou ter que fazer, vai então. Não, eu não sabia. Vai, agora vai. Eu sabia essa Alpi. Agora vai. Sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpi Faria de Contenção. Se você quiser ganhar essa Alpi, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Glock, que já era, que tava, e o seu trade link do lado, que agora o prêmio aumentou, agora é uma Alpi falha de contenção. Top da top da top. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Eu venho nessa. Um beijão, um saludo pra todos vocês e fui. Tamo junto, nens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho